Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela, minha querida flor Vai chorando, Gordiol! 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 Chora, Gaita, que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela, minha querida flor Chora, Gaita, que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela, minha querida flor Chora, Gaita, que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela, minha querida flor Os campeiros Dezoito anos de história Expedito É importante dizer pra ti que Nesse momento em que O próprio vento minuano Nos dá essa têmpera O vento minuano que é parido ali nos Andes E que tem Por intermédio do próprio som É um do som da terra E que nos dá essa templa Pela água Pelas cutiladas de chuvas, de ventos E o próprio sol Que vocês prosseguam nesse universo Como um raio de sol Levando essa mensagem Pura e verdadeira Da nossa terra E numa lembrança maior Daqueles homens campechanos O qual vocês tão bem representam E é muito importante isso Para a humanidade E para nós que estamos aqui No garrão da nossa pátria E que acreditamos nos homens Amém Que assim seja, Maíra Que Deus continue te dando saúde Força, energia Para você continuar nessa Divulgando o que é mais lindo O que é mais puro O que é mais sagrado O que é a nossa cultura A nossa tradição A seiva do mato E coisas Isso não tem essa integração Essa amizade De coração De verdade Quando tu olha firme no olho Pô, Tieto é meu amigo Te quero bem E eu te quero bem De verdade, Maíra De verdade mesmo Eu quero agradecer Nesses 18 anos De história De luta De guerra Dos campeiros A todo o público Que compra o CD dos campeiros Que dança conosco Por esses bailes da vida A todas as pessoas Que desde o início dos campeiros Nos deram força Nos rezaram Para os campeiros Para dar certo A todos os amigos Se por acaso Tiver alguém Que não goste da minha pessoa Talvez Mas que queira bem Que ame Os campeiros Porque os campeiros É os campeiros Eu sou o expedito Que represento Estou nesse momento Representando Mas amanhã Poderá ser meu filho Ou qualquer um desses guris Que estão aqui Juntamente conosco Então eu quero agradecer Do fundo da minha alma Do fundo do coração A todas as pessoas Que sempre nos ajudaram E conclamo Que continuem prestigiando Os campeiros Nos dando força Indo dançar conosco Nesses bares da vida E comprando o nosso trabalho O nosso CD Que está vindo aí Pela gravadora Vozes A nossa gravadora Aqui da nossa cidade E assim O programa Terra Vai ficando por aqui Mas com o som Da própria terra Dos campeiros Como é bom voltar Na voz do Expedito Júnior E na voz do Maico Graças A toda a Serra Gaúcha Hoje me largo pra serra Vou rever minha infância Pra beber da água pura Que tomei quando criança Encontrar os meus parceiros Nas provas de gileteada Nos domingos de cadeira Com sensação animada Um abraço na família Um beijo na minha amada Um abraço na família Um beijo na minha amada Como é bom voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo inteiro de canto Alegre e sabia Como é bom voltar Como é bom voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo inteiro de canto Alegre e sabia Como é bom voltar Vai lá, Maico, o Miqueló Tiro pra ser Como é bom voltar Nesse grande programa do Brasil Vamos lá, gente Vamos lá, gente